Oi, pessoal! Essa é a Poeira e Baby. Ela fica na Avenida do Cursilho, número 3825. É o nosso xodó. É a última escola que lançamos e foi planejada com muito amor, nos mínimos detalhes, nos moldes das escolas que me inspiram na Itália, na Europa, Reggio Emilia. Mas o sonho cresceu, as ideias mudaram, precisávamos de mais espaço, queríamos grandes árvores, grandes salões, queríamos que toda a educação infantil ficasse junto, em um só prédio. E começamos a procurar sem nenhuma pretensão, mas aí apareceram logo dois prédios. Bem pertinho da Poeira e Baby, na rua Eduardo Ferreira França. E, em novembro do ano passado, alugamos e iniciamos uma grande reforma. A escola tem estado cada dia mais linda, essa nova escola, essa nova Poeira e Baby. E, com muita dor no coração, temos que comunicar aos pais que aquele pequeno prédio da Poeira e Baby, na Avenida do Cursino, não será mais nosso. A ideia é direcionar todos os nossos esforços para esse prédio, para que essa reforma termine logo, junto com o fim desse pesadelo, dessa pandemia. Estamos nos esforçando, continuamos acreditando nesse sonho e não vamos desistir. Óbvio que não está fácil para ninguém, nem para a Poeira, nem para os nossos papais, nossas mamães, muito menos para nossas crianças confinadas dentro de pequenos apartamentos. Essa Poeira, esse novo espaço da educação infantil, será um acalanto, será um aconchego, será um espaço de celebração. De celebração por um sonho, celebração pela infância. E eu tenho certeza que seremos imensamente felizes lá. E logo, vai ser logo, tenho certeza disso. Só para tirar de lado todas as fofocas, todas as intrigas, nosso prédio da Simão Ropes continua conosco, lindo e maravilhoso. Temos centrado esforços para deixá-lo modificado, adaptado para as novas demandas. Continuo cuidando de cada pedacinho, com muito amor da Elvete também. E está tudo bem, vai ficar tudo bem. Obrigada pela colaboração, estamos juntos. Cada pessoa importa, cada criança importa, cada membro da equipe importa. Por isso, nós não vamos parar de trabalhar e acreditar nos sonhos. Precisamos de cada família, cada membro dessa comunidade escolar. E juntos, vamos chegar longe, muito longe. Juntos, oferecendo o melhor que há em educação infantil e ensino fundamental. Obrigada, obrigada a todos que fazem parte deste grande projeto. Estamos juntos. Vai dar tudo certo na poeira. Já deu tudo certo na poeira. Ah, e não posso deixar de dizer. As matrículas estão abertas. Vem conhecer. Vem conhecer as nossas três unidades da Poeira e Vitai. Até mais. Um grande beijo, Anny.